O que é que eles não sabem? Super, ok? Baby, 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 merador do navó Não gostava de pó Tinha seu plano escubó Cheio de amor pra andar, babó Mas o que eu percebi? O cor e o bafão se quer que o que teve Obrigado pelo presente que recebi Ingratidão, o que o dor no meu coração O que eu devolvi? Amigo bom, nunca mais que crê envolve Esse problema tem que resolver Não tem que mure em a vida Se me pensa naquele menino que tem saída Que passa o dia, que vive na bebida Amor, assim, te esqueci Tá tão saudade O que sou ele te reflete Baby, sinceramente Que é que eu me arredor do navó Que é que eu a mim gostava de bonha Que é que eu, que é que eu me enriqueçava Que é que eu, que é que eu, que é que eu gosto de canar Que é que eu, que é que eu me enriqueçava Que é que eu, que é que eu me enriqueçava Quero matar a mão Que de pôr, né, fim Bem, descobre Mero um simples fan Gosto de dispensam Te torna infissível Que ele vontade Quanto a acolhe é que a possível Hoje pra ele Jambira terrível Que ele figures Pensa de mim é horrível A mim também está, pensa no mesmo nível A boa é estranho A mim temer de você, quero Que mais te ganha, ó, que o jornalado De outro alguém, credo Que eu me era todo na porta Que eu a mim gostava de bonha Que eu, que eu me entregançava com cor Que eu gosto de enganar a matropória Que eu, que eu me era todo na porta Que eu a mim gostava de bonha Que eu, que eu me entregançava com cor Que eu gosto de enganar a matropória Que eu Espero Espero-me em mim Que eu, que eu, que eu, que eu me entrego assim Que eu, que eu, que eu, que eu sou bom Que é seu catenário que me entregou assim A mim que sou bom, mim que é bom Que é seu mirar a dor do meu amor Que é seu amigostado, é de boa, que é seu Que é seu me encretaçado, que é seu Que é seu vaso encenar a nossa boa, que é seu Que é seu me encretaçado, que é seu